Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, novidades no ar. É, agora você pode fazer ajuste do seu limite no aplicativo do Banco Inter. É novidade, é sistema beta para alguns clientes. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, você atualiza a versão do aplicativo do Banco Inter e você vai ver uma surpresa aí. Dois ícones do cartão aí no aplicativo do Banco Inter. E aí você poderá fazer então ajuste do limite no seu cartão de crédito. Eu vou mostrar para vocês como está aparecendo no meu aplicativo. E vocês poderão verificar se no seu já entrou essa versão aí para atualização e ajuste de limite no seu cartão do Banco Inter. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Vocês vão clicar então no ícone conforme tela no vídeo. Descendo aqui nessa flechinha vai aparecer na imagem dois cartões. Cartões, cartões. No primeiro cartões é a versão antiga que vai mostrar de cara o valor da fatura, o limite que você tem, o limite disponível, próximas faturas, configuração, senhas, movimentações, fatura. Eu vou clicar no ícone do lado, esse segundo botão aí, cartões. Aparece de cara para a gente então, fatura fechada, vencimento, é uma nova versão, novo layout do aplicativo. Aí você está vendo vermelho aí, é o limite utilizado. O azul é o limite ainda para a próxima fatura. E o cinza ou o roxinho aí, lançamento futuros. Então, logo abaixo a esses três detalhamentos que vocês estão vendo aí do limite utilizado, vocês vão enxergar então ajuste de limite. E aí, vocês estão enxergando limite utilizado, logicamente R$6.059,70 foi o que eu usei, e limite disponível R$3.940,30. Ainda não aparece no aplicativo para aumentar o limite. Está vendo aqui, eu estou arrastando para vocês verem que eu posso diminuir para R$6.059,00, que foi o valor que eu gastei, e chegar aos R$10.000,00, que já é o meu limite. No entanto, essa versão do aplicativo, com certeza, o Banco Inter vai dar a opção para o seu inscrito aumentar o limite, como vem acontecendo com os demais bancos digitais, onde o próprio cliente altera o limite nas versões quando está disponível o limite para este cliente. Então, eu quis trazer para vocês verem que já tem aí uma novidade no Banco Inter. O Banco Inter já deve estar trabalhando também para alteração de limite pelo próprio aplicativo, ou seja, tem lá R$1.000,00, disponibiliza R$2.000,00, R$3.000,00, R$4.000,00, R$10.000,00, você vai lá e arrasta e veja a disponibilidade para vocês de limite. É uma novidade do aplicativo do Banco Inter, do Banco Inter Digital. É uma conta 100% gratuita, como já falei para vocês, não paga tarifa nenhuma para transferências, TEDs, DOCs, fazer saque nos caixas 24 horas, caixas, saque e pague. Quem mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, também pode fazer saque nos caixas do próprio Banco Inter, instalados em alguns pontos exclusivos da cidade. E você tem aí uma conta moderna, completa, 100% um banco digital. Vamos ver ainda as versões do aplicativo. E aí, você está vendo na tela principal, configurações. Em configurações, você tem a opção de bloqueio e senha. Ajuste de limite também e débito automático. E descendo aqui, bloquear temporaneamente o meu cartão. Eu posso então bloquear o cartão conforme eu fiz agora, tá bom? Entendido. Cartão bloqueado, desbloquei, vou desbloquear o cartão, cartão desbloqueado. Muito fácil, simples assim, o cartão do Banco Inter. Essa versão nova aí, show de bola do aplicativo. Se você quiser acompanhar ainda mais informações do aplicativo, você tem aí todas essas funções aqui, inclusive o Shopping do Banco Inter, tá? Que nós vamos navegar também pra mostrar pra vocês essa nova versão do Shopping do Banco Inter. Tá bom? Pessoal, eu quis trazer pra vocês essa novidade do ajuste de limite do Banco Inter. Aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus!